O jogo da jornada 32, o Barça recebe o Retafe, que entra agora no relevado do Camp Nou. Último jogo da jornada, uma jornada, uma semana que tem três jornadas de La Liga e o Barça hoje volta a tentar ganhar e a tentar continuar a depender de si próprio para chegar ao topo da classificação no final. Uma mensagem dos jogadores do Retafe na camisola, uma mensagem na nossa transmissão também no canto inferior direito com passilho para o Barcelona depois de ter ganho no sábado a Copa do Rei. Retafe, no passado fim de semana, arrancou o jogo. Dentro da área, joga com o Messi, vai já daqui. Messi na barra! Grande pontapé do Messi. Minuto 3, a testar a pontaria. Léo Messi. É, a testar a ponta. Antes, roubar pontos a quase todos, que são este ataque a ir ao chão. Angel, aliás, é Rony, inglesias, e já vai ser um amarelo para L'Anglée. Além a levantar, a picar a bola para a área. Atenção aos da frente, para depois, na próxima quinta-feira, ter então a... Atenção, a Messi está isolada, o remate para o gol do Messi. Gol do Léo Messi, 1-0 para o Barça. Ameaçou aos 3, concretizou aos 8, o Barça a entrar de forma extraordinária. É, 8 minutos de jogo. A equipa do Retafe até tentava dar aqui um ar da sua graça, mas o Lionel Messi a aproveitar bem. O jogado do Retafe com o Corelho, cruzamento a terceiro. Saiu para o golo do empate. Golo do empate do Retafe marca. Angel Rodrigues, com a ajuda, parece-me, de L'Anglée, a empurrar para ajudar a equipa de Bordalás, aos 12 minutos, a empatar a partida em Camp Nou. Sim, Prisma não conseguiu tocar na bola, tenta sair rápido a defensiva do Retafe. Atenção à resposta que Cubo não consegue desviar, foi Mingueza a ceder Canto para o Retafe, parece. O árbitro não marca, mas Mingueza não ficou nada bem tratado. Atenção ao Barça, Alba Messi, mais uma tenta. A bola vinda da esquerda, Messi arrematar de forma espontânea, desta vez menos certa. É, a tal combinação... Não se afirmou ainda no Pial. Grande passo, mais um, vai Jordi Aldo a cruzar. As equipas, cada uma interpretam o seu sistema, mas este lado esquerdo vai dar problemas ao Barça. Um empate a zero, onde o Retafe até é o mais perigoso. A renda exibição do Coupé, nesses jogos, essa possibilidade. Mas não, vai mesmo para a menos provável, que é a bola. Vai cruzar, bola na área, tira. Teres e Roberto a aparecer no meio, interpreta muito bem este espaço. Muitas vezes, muitas vezes, a equipa do Retafe a ganhar as segundas bolas. E atenção ao André, tiki-tac. Não nos confundimos com ele. Bola longa, Franky de Jonga, arrematar de primeira. Aliás, era uma tentativa de cruzamento, o Griezmann a se chegar atrasado. O do Barça já foi mais infectivo, mas continua sempre a ser o ADN deste partido. Mais um arremato do Messi, agora aos 20 minutos. Sempre explorar zonas onde a rede é menos intensa. Só este passo, mais uma vez. Mais uma vez, Franky de Jonga, mas agora... A Bahia vai se encarar e agora é um problemão para a equipa do Retafe. A mostrar essa capacidade para estar na luta, uma equipa que está a resolver muitos problemas. Grande bola, Sérgio e Roberto. Que erro incrível e vai ser e faz. É um golo inacreditável. Sofiana Chakla a ser protagonista e a trair David Soria. A falta de comunicação clara. E é o 2-1 para o Barcelona na própria valise. Fazer o segundo gol no minuto 28. Grande passe. Grande passe. Griezmann está na cara do guarda-redes, mas vai instalar o Retafe junto à área do Barcelona. Perder Kug... ... e uma outra visibilidade. Griezmann a dar para Pedro e procura o espaço exterior. Alba a cruzar. Dado a um regresso do Barça. Esse extraordinário parece-lhe um muro chamado Damien de Soares. Falta. Claramente falta, Damien de Soares. Raramente é maigo. Sanguru... Assiste Langley, Messi, de pé direito, no poste, à segunda para o 3-1. Leo Messi, de pé direito, não bateu no sítio que queria, foi lá emendar para o 3-1 com o seu pé mágico, o mais forte ou o menos fraco. Para o 3-1, Leo Messi, figura-se... Obrigado também, Orman, por esse comentário, Petriner. É isso, é... A Coreia, muito forte neste 1-1, Leo Messi, difícil de tirar-lhe a bola. É que posso utilizar as 5 substituições para rodar o jogador. Acelera o Damien de Soares e sai completamente do radar. Autoriza o árbitro. Vence a cruzar, forte, segundo poste. E ainda por cima a perder, bem jogado pelo Barcelona, o passo ficou curto, mas... Para Leo Messi. O clube a tentar parar Messi, mas em falta. Colocar as mãos nas costas do argentino, vai ao chão. Nesses próximos dias, vai ter que procurar recuperar rapidamente também desse encontro. Neste ego... A recupera Gené. Presumamente sai muito largo, perigoso. Desde o início. Iarambarri que entrou a intervalo. O Coreia, a máxima vida. De igual forma... Aliás, duas... Mais... Atenção, o cubo. Outro da área, tentar contornar. Sérgio e Roberto vai... Alenhar, não está na zona do meio-campo. Fomos enganados aí pela realização. Segunda parte. Messi fez as delícias da primeira. Vamos ver. Para ele, é o melhor jogador da história. E disse também... Vá do campo novo. Atenção a esta bola. A Ana recupera a equipa do Madrid. O Grandial sempre em alta rotação. Aqui a ser travado em falta por Juan Iglesias. O árbitro do Barça, bem jogado. Messi, zona central. Levantou a bola. Vai fazer um gol extraordinário ou não? Não faz porque... Estava lá, Damian. É, ali assim a oportunidade para tirar alguns minutos em casa. Ui, Damian, conseguiu cruzar. É, na equipa do Getafe. Juntou-se ainda a Oliveira, que não estava. E lá vai aproveitando para aparecer. Como lá vai, ele vai para a baliza. E é tudo mais salto. A Messi e a Noriba estavam a tentar entrar pela baliza dentro do Madrid. Se ficava com esta bola, tinha espaço. Muito espaço. Noriba... Fazer falta. E é um fortíssimo candidato a chegar no primeiro lugar. A equipa do Atlético de Madrid esteve em perda. Desperdiçou. E a verdade é que ele, neste primeiro ano de maior utilização, e agora, podia haver falta. Cai, é nacional. O árbitro do ano a seguir. Mas dizia, tem relação a Moriba. Tentar confundir o turco de 23 anos. Partiu para a bola, era nacional. Atirou para o gol. Gol do Retafé. 3 a 2, minuto 69. Há muito jogo pela frente. E o Retafé a ganhar aqui, claramente, uma ilusão grande para tentar levar pontos do campeonato. Sim, o jogo volta a ter uma... Serviram, sobretudo, uma fase em que houve muitas ilusões e suspensão. E amanhã é outro dia. Longa área, atenção. O campo também está atrasado. À procura do Messi, novamente, chegou atrasado. É, também do Celeiro. O Mauriba, acho que o Griezmann vai ou não. Cubo. Tá, refuso de Cubo a jogar perdão. Quem ganhará? É. Há dois jogadores que... São os últimos jogos das seleções em África. Atenção, a bola ainda toca. Gol para trás. Continua a insistir. Vai... O alto é o golo. E só que aí... O golo do Ronaldo Araújo. Meio golo é de Messi. Finalização de Ronaldo Araújo. O Messi faz dois golos e uma assistência. É claramente o homem do jogo. Mas é um Griezmann que anda aí, rapaz, se não leva. Ou seja, é mais fácil castigar o Minguet. Do que o Griezmann, quando o Griezmann ganha penalti. Penalti para Griezmann. É assim dessa possibilidade a Griezmann a partir para a bola. Griezmann ia fazer o golo. Ainda toca na bola. Soriá, mas Griezmann sorriu no final.